oi ó galera mostrando um dia aí dos saguinhos se inscreva no canal curta comente compartilhe mostrar o dia a dia dos saguinhos aqui em meu quintal essa aí é a saquininha a herdeira do bando logo ali tá mãe a mãe do saguinhinho e aqui essa sapeca dessa saguinhinho descoçando aí ó maravilha né e aí a família de saguinhinho e o pai não sei onde tá hoje de manhã ele estava tudo junto o pai deve ter dado uma fugidinha e na nossa vida hoje como tá um clima agradável né chuvoso e saguinhão por aqui olha lá o pé de caju lá como tá carregada não sei se dá pra vocês verem daí mas tem muito tem alguns caju ali no pé onde tá ali para os bichinhos se alimentar né maravilha olha o salto maravilha né salto mortal não sei se pegou mas se pegou legal né ela é muito rápida essa cerveza muito rápida mesmo onde ela eu botei uma mão para ela né ela degustar o mamãozinho varia no cardápio lembrando que esses frutos aí é sempre quando tem eu costumo botar aqui mesmo do plantinho né do meu meu quintal esse mamão que foi tirado daqui do quintal mamão é puro sem água tóxica e dali tamanho só observando daqui a pouco ela desce para mim degustar também aqui esse mamão maravilhoso é puro saudável né é uma puro saudável é isso que gosta é bastante de mamão também eu não costumo tirar as sementes não ao eles comer a semente né eles faz a nas férias deles eles fazem a semeada a semeada está semeando por aí né através da série aí é importante para ter mais frutos para ver se poder tá se alimentando aí né no seu dia a dia por onde eles passarem só desoiando dali ó de cima não falta sua filhinha aqui tá aqui ó comendo uma mãozinha uma maravilha só se alimenta né só se alimenta né e aí dando uma coisa aí nessa cozinha bem de pertinho mostrando bem de pertinho aí fazendo uma bela imagem do manto pai apareceu ali do topo do topo da telha daqui a pouco ele encosta o papai saiu indo e aqui são as filhinhas né a redeira do bando é bem grandinha bem esperta graças a deus né é é é é é Se inscreva no canal, curta, comente, compartilha, ali, limpando a boca, sabedoria, alistém, né? Um animal muito inteligente, é um saguinho. Um animal muito inteligente, é um saguinho, aqui na galha do pé de goiaba, inteligente é o bicho saguinho. Valeu galera, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, você fazendo essas etapas aí, comentando, curtindo, nos ajuda, o nosso vídeo chega com mais força. A mais um, porque vocês curtindo, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo recomendado, e com isso chega com mais pessoas, né? que gostam do nosso conteúdo, para estar nos ajudando aí, né? É... ter mais ânimo, né? De estar postando esse conteúdo aí. Compartilha, comenta aí, o pai saguinho aí, ó. Chegando agora nesse momento. Pai não, a mãe, deve ser a mãe. A mãe é mais arisca. Tem mais vivência, né? Mais vivência de vida. Por isso ela é assim arisca. Aí a mãe saguinho, a chefe do bando, né? O pai saguinho tá ali, também é o chefe do bando. Maravilha, né? Estou alimentando o bichinho aqui no meu quintal. A mãe saguinho. O que mais... A mamãe saguinho. Esse aqui é um dos cardápidos do saguinho, né? Fruta. Vamos lá Vamos lá Vamos lá E lá foi ela A mamãe sabe Se inscreva no canal Curta, comente e compartilhe Para não te ativar com mais vídeos como esse